Agora já é boa noite, queridos, tudo bem? Estamos aqui o dia inteiro, guerreiros, eu tava vendo vocês falando. Quem são os guerreiros que estão aí desde cedo? Uma salva de palmas para essa população que não desistiu. O Saulo me acompanhou. Por que você não me acompanha na salva de palmas? Ah, então tá bom que eu não vi. Tá perdoado, tá perdoadíssimo. E aí, queridíssimos, como é que vocês estão? Então, me socorre, é bom, né? Tipo assim, mulher, me socorre, o que que tá acontecendo na minha vida? Olha, estou aqui desde que começou. Que bom, gente. Estamos naquele momento. Oi pra todos. Oi, 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 oi. Oi, oi, por falar em oi, eu quero saber oi de onde. Porque a gente aqui do RJ quer saber de onde vocês estão dando oi pra gente. Conta pra gente aí que cidade é essa que você tá nos ouvindo, se preparando para este dia 2 de Enem. Conta pra gente de onde você nos ouve, por favor. E MG, esquece, Minas Gerais amamos. Recife, legal, RJ também. SP, Sergipe, Fortaleza, Curitiba, Bahia, socorro, Luiz do Maranhão. Jesus, RJ de novo, Bahia, Vitória. Paraíba, legal, São Gonçalo. Não acompanhei não, hein? Esquece. RS, MS. Temos várias siglas e vários países. Que bom que você... Países? É bom que é química, né? Graças a Deus ela dá aula de química. Não é de geografia. Vários estados, pelo amor de Deus. Tá maluco, cara. Olha só que lugares legais que vocês falam. Que bom. Bom falar com vocês todos. Bom chegar até vocês todos, né? Gente, estamos hoje nesse nosso último encontro oficial. Oficialmente, última vez nesse quadrinho verde antes do Enem chegar. Para fazer o quê? Eu botei o pé aqui de manhã, todo mundo. Faz exercícios. Eu falei, eu vou fazer, calma. Eu botei o pé aqui de novo. Faz exercícios, eu vou fazer, caramba. Aí, ó. Vou fazer. Não mentir. Chegou o momento da gente fazer questões. E aí a nossa ideia é falar assim. Questões que nós temos 99,9% de certeza que você verá amanhã. Que vai trabalhar esses conteúdos, né? Então, assim. 99,9% porque a gente quer evitar o famoso processinho. Dizer que é 100% e vai que não aparece, né? Mas a chance é gigantesca, gente. De verdade. São aqueles assuntos que além de estar dentro do top 5 que sempre cai, são os assuntos mais recorrentes. Aquelas coisas que a gente sempre está esperando. Então, tu tem que estar esperando também. Pelo amor de Deus. E aí, assim. Sabe o que eu vou fazer? Quando a gente começar a resolver, a primeira questão é eu falar assim, ó. Se virem aí. Porque a gente já falou disso várias vezes. E vocês vão se virar tranquilamente para receber esse negócio. Quem ama a química, respira. E todo mundo. Vai dar certo. Respira. Pode respirar. Vai dar certo. Ai, parou de respirar o quê, menina? Eu, hein? Aí, respira sim. É, olha só. Vamos começar pensando que nós vamos trabalhar três questões, né? Nós temos um tempinho bacana para a gente trabalhar bem três questões e três assuntos, né? Sendo eles alguns que vocês, assim, amaram. Que vocês ficaram, tipo, assim, ó. Ó, apenas assim. Apenas assim. Que é a parte de processos de separação, a parte de estação de tratamento de água. A gente pode dar uma pinceladinha em tratamento de esgoto. Vamos pensar naquilo que vocês perguntaram várias vezes. Número de oxidação e reação orgânica. Tá pronto. Então, se vocês estão prontos, let's que bora. Meninos, podemos ver. Podemos ver. Podemos ver o que está rolando. É para o lado de cá. Ai, esquece! Ela está muito online. Finalmente, três anos, eu finalmente acertei o lado que vai aparecer a projeção. Que bom, demorou pouco. Bom, olha só. Vou deixar um tempo para você ler. A gente vai ficar aqui, ó, assim, ó. Leiam, pensem, pensem. Porque, olha só. Primeira questão para a gente começar a aquecer os nossos corações e trabalhar isso muito bem. É, vamos lá. A água bruta, coletada de mananciais, apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com um aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são, nessa ordem, coagulação, decantação, filtração, desinfecção e floretação. A gente quer saber qual das etapas, qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos. E aí, sabe o que eu quero? Que você dê uma segurada na emoção. Que você fale assim, eu não vou me emocionar. Eu não vou ser emocionado, precipitado e vou responder logo de cara. Porque, pensa. Esse coagulação aí está fazendo correlação com o que a gente falou antes de floculação. Pode aparecer escrito dessas duas maneiras, mas se refere ao mesmo processo de uma forma geral, né? Então, a gente falou das estações de tratamento de água, dos processos que são utilizados para que a gente consiga pegar a água de uma fonte natural e levar ela bonitinha até a nossa casa. E aí, eu já estou vendo o quê? Tretas. Tem gente respondendo C, tem gente respondendo B, tem gente respondendo A. O que eu acho importante? A gente precisa realmente pensar que das cinco opções, tem algumas que realmente não tem chance de ser. E quando você estiver numa dificuldade lá na hora de resolver a prova, já começa a procurar isso. Pô, tipo assim, cara, o assunto fugiu, eu me esqueci, deu branco, o que eu vou fazer? Tenta começar pensando nas alternativas que não tem chance de ser o que a questão está pedindo. Vamos começar de baixo para cima. Olha a fluoretação. Lembra que, apesar de química às vezes ser complexa, a gente está pensando em química em português, né? O nome vai ajudar. Então, fluoretação, a gente falou, é a adição de flúor. Comentamos que o flúor, ele é adicionado na água, para quê? Para a gente conseguir dar um beneficiamento na saúde bucal das pessoas que não têm acesso a dentistas e a tratamentos dentários. Então, a ideia é adicionar o flúor para que a gente tenha uma diminuição da incidência de cáries na população mais pobre. Por exemplo, então, fluoretação é adição de flúor, não tem a ver com remover nada, não tem a ver com remover esses sólidos que estão ali presentes. Segunda coisa de baixo para cima, desinfecção. Desinfecção que a gente também conhece, carinhosamente, como cloração. Desinfectar a partir da adição de cloro. A gente vai remover aqueles agentes que podem causar doenças para nós, os agentes patogênicos, né? E aí, também não pode ser. Repara que quando a gente fala em remover os sólidos, a gente tem que pensar nessas três etapas que sobraram. Só que a coagulação, que é a floculação, ela vai tratar apenas de agrupar aquela sujeira que estava dispersa. Então, a floculação é simplesmente só isso, adicionar o agente floculante, que na maioria dos casos é o sulfato de alumínio, e ele vai agregar a sujeira que estava dispersa. É simplesmente isso, a formação de partículas bem maiores. Antes estava disperso, agora está tudo juntinho, nesses flocos, nesses coágulos, né? E aí, não pode ser isso, a gente não removeu nada. E é engraçado, porque vocês ficam sempre na dúvida se é a B ou é a C. Se é a decantação ou a filtração. E eu vou te falar, está pronto para a resposta? Vou te mostrar a resposta e depois te digo o que vai acontecer. Tambores. Tu esperava por essa? A maioria falou B ou C. Aí, ó, é a letra B, é decantação. Porque lembra do que a gente falou, né? Na decantação, depois que essas partículas se aglomeraram na floculação, na etapa anterior, todos esses sólidos que agora estão juntinhos, eles vão se depositar no fundo do recipiente. O que vai para a filtração é só o líquido que sobrou. Então, imagina um caso que é cotidiano, que é quando você faz a chocolatada em casa. Se a gente imaginar a decantação, vai fazer o chocolate lá para o fundo. O que a gente faria? A gente tiraria só o líquido e passaria ele por filtros. Então, assim, o que tira a grande parte dos sólidos é pela decantação. A filtração tenta pensar que é tipo assim, um lacinho que você coloca para deixar o negócio bonitinho. Eu já tirei a maior parte dos sólidos por decantação. O que sobrou é muito pequeno porque não conseguiu decantar. Então, só a filtração vai conseguir remover. A filtração vai tirar o que restou do processo. Então, a gente está removendo. Repara que o importante é você perceber a retirada de grande parte desses sólidos. Então, a gente está tirando a maioria ali pela decantação. A filtração já é mais detalhada, já é mais específica. Tranquilos? Então, essa questão letra B e não esquece. Você não responde emocionado porque essas questões que tratam sobre processos de separação, que é um assunto que normalmente a gente atribui um nível de dificuldade menor, a gente tende a responder muito rápido e isso pode fazer você errar. Tá bom? Vamos lá. Deixa a minha vida uma mentira. É ótimo, né? Essa segunda questão é legal porque ela vai tratar do número de oxidação, que foi uma coisa que vocês ficaram. Número de oxidação, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Enquanto você vai lendo aí, eu vou escrever esse esquema aqui bonitinho para você ver o que está rolando e a gente poder entender sobre o número de oxidação. Então, a gente tem etapa 1 e 2. Na etapa 2, a gente forma hidróxido cuproso. Depois, a gente na etapa 3, forma CuO. Depois disso, na etapa 4, a gente forma o quê? CuSO4, sulfato de cobre 2. E na etapa 5, a gente vai voltar para o que a gente tinha no início aqui, né? Então, olha só. A gente tem, então, um processo. Vamos ler, né? Vamos ler o que está rolando. Vamos ler o que está acontecendo. O ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico, esse cara aqui, cobre na forma de metal, ele é utilizado como reagente de partida, tanto que ele é o inicial ali, né? Após uma sequência de reações, 1, 2, 3, 4 e 5, o cobre retorna ao seu estado final, ao seu estado inicial no final do ciclo. Por razões de ciclo, ele começa num lugar e termina nele mesmo, né? A gente quer saber qual é a reação de redução. E aí, para isso, a gente vai precisar lidar com os números de oxidação com regras fáceis, para a gente entender como é que funciona esse negócio. Vamos começar com a parte simples. Você está vendo esse cara aqui, um elemento sozinho? Quando ele fala que ele está na forma metálica, você sempre vai atribuir para ele o número de oxidação zero. Substâncias, quando elas estão na forma metálica, ou são substâncias simples. Coisas como, por exemplo... Ah, não precisa não, só o número da questão. Coisas como o H2, por exemplo, que é uma substância simples, o número de oxidação é zero. Se você tiver, por exemplo, S8, número de oxidação zero. Sempre que for uma substância simples feita do mesmo elemento, o número de oxidação vai ser zero. E isso serve também para os metais. Então, começou com o cara sozinho, ele é um metal. E aí, você vai procurar o que a gente chama de regra da tesoura, um x. Repara que é tipo assim, vamos supor que o x e o y sejam qualquer elemento que apareça. Pode ser um elemento sozinho ou um grupo de elementos, tanto faz. A gente sempre sabe que o primeiro é mais e o segundo é menos. Você vai pegar a quantidade do segundo e vai colocar como carga do primeiro. A quantidade do primeiro, ela vai virar a carga do segundo. Então, aqui a gente tem a regra da tesoura, porque faz assim, né? Porque o desenho fica parecendo a tesourinha. É só inverter as posições. Por que eu estou te falando isso? Porque esse 2 que está aqui é a carga do cobre, ele desce, né? Você faz o x lá. Então, outra forma de determinar o número de oxidação, que a gente vai usar aqui também, ó. Se esse 2 está aqui, ele veio da carga do primeiro cara. Sempre esse xzinho funciona. Bom, né? Isso ajuda, né? Então, assim, passou para o cara de cá, é C, U, O. Isso vai te ajudar por quê? Porque a gente sabe que o oxigênio, quando ele está em compostos binários com outro metal, na maioria das vezes, a carga dele é menos 2. Então, apareceu o oxigênio, bota um menos 2 ali para ele. E a gente vai entender que o total tem que dar zero. Então, esse cara aqui, ó, tem que ser mais 2 para dar zero. E esse valor vai se manter aqui, porque se você perceber, o SO4 também dá zero. Por quê? O enxofre é 6, por ele estar na família 6A, e o oxigênio continua sendo menos 2. Então, a gente sempre tem que pensar no total para dar zero, mas vamos deixar só o cobre, já que se trata deste querido, né? A gente precisava, então, determinar os números de oxidação do cobre para a gente saber em qual etapa acontece a redução. Vocês se lembram que a gente comentou antigamente, há pouco tempo atrás, quando a gente falou dos processos de oxidação e redução, a gente falou que a redução era percebida pela diminuição do NOX. Sempre que o número de oxidação, a carga diminuir, isso é um processo de redução. Repara que de zero para 2 aumenta, aqui a gente manteve, e o único que tem redução é quando o número de oxidação 2 vira zero. Então, a etapa 5, que era a que estava aqui, né, é a única que tem a redução. E vocês já estavam me contando que era a letra E. E esquece aqui, ó, salvinha de palmas direcionada para vocês, muito bem. Letra E, realmente. Então, assim, você repara que você precisa de pouquíssimas regras. Essa é uma questão não tão antiga, né, é uma questão bem recente, acho que tem dois anos que essa questão apareceu. E é uma das poucas em que você precisa aplicar as regras de número de oxidação. A gente quis trazer ela justamente por ser diferente daqueles outros exemplos que a gente fez com a eletroquímica antes das pilhas, para você ver mais uma forma como isso aparece. Tranquilos? Então, vai, tira a print deste micro resumo que a gente fez. E aí a gente tem ainda um mini tempinho, porque eu gostaria de falar com vocês rapidamente sobre uma reação orgânica que costuma aparecer bastante. E é aquilo, a coisa assim, é um desencargo de consciência, porque quando vocês falam de reações orgânicas no Enem, na maioria das vezes ele te mostra um processo que você vai ter que interpretar quais são as diferenças do reagente para o produto. Então, você sempre compara, vê as substâncias que estão antes da seta, vê quem está depois e quais são as principais mudanças que aconteceram. Foi quebra de ligação? Foi a entrada de um novo participante? Então, comparem as substâncias, porque na maioria das vezes o que o Enem vai pedir é para você pensar esse mesmo processo usando uma substância diferente. Então, se você interpretar corretamente o que aconteceu naquilo que ele está te trazendo como exemplo, você consegue replicar com outra substância que ele te mostrar. Então, é aquele tipo de coisa que você vai precisar dar uma lida e aí vocês já estavam esperando o que estava por vir. Essa é aquela reação orgânica clichê que o Enem costuma falar muito sobre ela. Costuma falar bastante porque é uma reação comum de reaproveitamento de substâncias, de transformação em outras coisas que podem ser úteis para a gente e diminuir a poluição do meio ambiente. Então, é uma coisa bastante recorrente, né? Reação que vocês já estão dando aí para mim, a resposta felicíssima de vocês já estarem esperando por isso. Olha só, a simples atitude de não jogar direto no lixo ou no ralo da pia o óleo de cozinha usado pode contribuir para a redução da poluição ambiental. Mas o que fazer com o óleo vegetal que não será mais usado? Não existe um modelo ideal de descarte, mas uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer sabão. Aí passa uma pessoa com uma bandeira gigantesca assim, ó, sabão, pelo amor de Deus. Fica atento a esta bendita palavra, pelo amor de Deus. E aí vamos continuar lendo. Para isso, são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica. Também é um indicativo, em breve você saberá. Com base no texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal é denominada. Se eu fizer silêncio, eu escuto até vocês falando. Se a gente ficar aqui assim, ó, eu ouço vocês falando a resposta. Porque vocês já estão... Vocês não valem nada, tá vendo? Eu vou acompanhando o chat, tentando manter a seriedade de vocês falando, que isso é absurdo. Mas, o que que acontece? Resolver questões de química orgânica vai passar por isso que eu estou te mostrando aqui agora, que eu acho que é uma das melhores dicas que eu posso te dar. Química orgânica costuma aparecer. Só que você precisa pensar assim, não vai ser tudo de química orgânica. O que que eu preciso conectar na minha cabeça? A gente já te mostrou antes as funções orgânicas principais, que costumam aparecer. A gente falou que as questões de isomeria são bem relevantes. No Tira a Dúvida, a gente falou um pouco sobre isso. Mas, também temos as questões que envolvem as reações. E, como eu falei para vocês, a interpretação dentro das reações, ela é extremamente importante. Você não pode achar que você vai ignorar o texto e você vai conseguir sair bem daí. O texto, na questão de química, ele serve de orientação. Então, tenta pensar que você não precisa, muitas das vezes, ter essas informações como bagagem. É como se você fosse utilizar isso aí para resolver essas questões. Então, no caso, o que você vai perceber? O que são palavras-chave aí para a gente? A ideia de fazer um sabão. A reação de saponificação, como vocês estavam falando, é a reação que produz o sabão. E ela é muito importante porque, quando você tiver um éster e ele reagir com uma base forte. Lembra que eu te falei que o hidróxido de sódio, que ele falou aí, a soda cáustica era um bom indicativo? Porque é ele que vai fazer a produção de um sal orgânico e de água como subproduto. Essa é a reação de saponificação. Esse éster, ele é obtido através do óleo. E é o óleo reagindo com esta base forte, em meio ao aquoso, por isso que ele falou da água envolvida, é o que vai produzir para a gente o sabão. É uma reação muito legal, né? É uma reação muito interessante porque ela vai... É uma das poucas vezes que dentro de um laboratório de química orgânica o cheiro não está horroroso. Então, tentem pensar em palavras-chave porque vai ajudar. Espero que esses encontros de hoje tenham te ajudado, que vocês consigam fazer uma excelente prova amanhã porque vocês merecem. E vamos nos encontrar amanhã de novo para a gente falar um pouquinho sobre o gabarito. Tá bom? Boa prova para vocês. Agora eu vou deixar com os queridos Hansen e Felipe. Beijo e até a próxima.